Hoje é dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. É considerado protetor dos animais e padroeiro da ecologia. Às vezes a gente acha que essa relação dele com os animais é uma coisa muito romântica, né? O amigo cachorrinho, o irmão gatinho, mas na verdade isso pra ele é algo muito concreto, né? Imaginar que se o amor da sua vida é o Cristo, é o próprio Deus, e todas as criaturas, todos os animais são obras daquele que é o seu amor, daquele que ele ama, então por consequência ele acaba amando também toda a criação, né? E entende que toda ela deve ser cuidada como obra do amor. Seu Estefano é devoto de São Francisco há mais de 30 anos. Porque, olha, a gente quando pede uma coisa, uma graça, uma oração, faz uma oração, ele sempre me atende. Hoje também é dia da natureza. O que pode acontecer se uma floresta for destruída? É possível explorar sem provocar a sua destruição? Uma data importante para a reflexão a respeito das ações humanas em relação ao meio ambiente. A Claudete Batista trabalha no Parque Ambiental de Pato Branco. Me contou que está exercendo sua profissão num lugar privilegiado. É bom, né? Você está no meio da natureza, você vê os passarinhos, os bichos, sempre debaixo das árvores, né? É muito bom trabalhar aqui. É da natureza que retiramos os recursos necessários para a nossa sobrevivência, tais como alimento e água. A poluição, a contaminação e a extinção de espécies são apenas alguns exemplos dos impactos gerados pelas nossas ações. Os impactos negativos que causamos à natureza são muitos. Na maioria das vezes, nem nos damos conta de como nossas atitudes podem prejudicar o meio ambiente. A forma como descartamos o lixo, queimadas são atividades cotidianas, que podem afetar de maneira negativa a natureza. Eu acho que eles têm que ter consciência mesmo, têm que pensar muito bem no que eles estão fazendo, têm que ajudar a preservar. Eu sou um que ajudo a preservar a natureza, né? E eu aproveito também bastante disso aí, né? Então, acho que vale a pena, né? Vale a pena porque a gente não sabe o dia de manhã, né? 4 de outubro, dia da natureza. Data escolhida porque se trata do dia em que se homenageia São Francisco de Assis. Francisco foi um homem extremamente à frente do seu tempo e pelas suas atitudes, pelo seu modo de pensar, a gente percebe que ele ainda é um homem à frente do nosso tempo, né? Que se deixa interrogar pelo olhar do Cristo crucificado e a partir disso ele consegue perceber esse mesmo olhar que o interroga a partir dos irmãos que sofrem, dos pobres, dos excluídos de modo especial. Neste sábado, em Pato Branco, haverá a bênção dos animais. Às 2h45, nós estaremos aqui na área externa do pavilhão, acolhendo as nossas famílias, algumas que estarão saindo da celebração da catequese e outras que estarão vindo de casa, trazendo os nossos amiguinhos e irmãos de penas e quatro patas para receber também a bênção de Deus sobre a intercessão de São Francisco. Todos nós merecemos a graça de Deus nas nossas vidas e os nossos irmãozinhos também.